Música 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 Vou te dar uma porquinha de presente E qual era que ele é? Qual é a era mesmo? Música 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 E esse é romântico Ele ia dar um porquinha de presente Música 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 Tchau, tchau. 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 E aí, esse Marcelo ainda trabalha, hein? O que aconteceu? O dia inteiro puxando o heleno, às 8 horas da manhã. Nem das 8, portão. Perdendo a trilha, ninguém na trilha. O que aconteceu lá, será? Vilar, hein? Vilar, hein? Tá quebrado, não tô contando nem de andar só, nem de puxar, hein? Só dá trabalho, morrgão? Tinha que ter? Ah, ó. E aí, o que você acha do trabalho? Vai dar? Mateus, amigão. Já tá chegando a terra? Ah, foi praga do Marcelinho. Os negócios batendo na minha cara. Tá chegando a terra, tá? Chegou, Mateus! E agora, será que pega? Será que vai pegar aqui ou não? Será que vai pegar? Dá um jogo? Chegou! Vai, papá. Vai, papá. Vai! E agora você que leva a cerca Esse é o lugar mais fundo Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Não puxou nada. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo embora. Todo mundo carregado. O pessoal ajeitando para sair. Ei, Ronaldo. Preparado para ir embora? É. Tem um negócio ali atrás. O que é? É a fraude. É a fraude. É a fraude. É do Pantanal. Lá em Pucarinha tem um ou outro. Está no Pantanal com a Marcelinha. Renato falou. Você falou, Renato. Você sabia das coisas. Você falou que o plano de roubo não prestava. Olha lá o resultado. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá. O que é isso aqui? É wi-fi? Pedra. Pedra. Renato. É assim que se faz. É assim que se faz. No último dia que arrastar. Não é dos primeiros cinco metros, não. dererveria. Oh, oh. Oh, oh, oh. Aie, um ajuda o outro aqui. Um ajuda o outro aqui, ó. Não tem dessa não. Aí. Ioho, ô, 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 ô. Eu amo aí. Ô, 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 ô.